Fala meus amores, continuando aqui as resoluções das questões do concurso do CNU Bloco 8. E eu avisei esse tipo de questão, regrinha de 3, e bastava que você trabalhasse com transformações de unidades. Então, vamos embora! Ora, uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina inicialmente vazia em 4 horas e 10 minutos. Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina quando cheia? Então, vamos lá! Veja, a vazão é de 2 litros de água a cada 1 segundo. O que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui em segundos, para que a gente ache aí a quantidade de litros contida aí nessa piscina. Então, vamos lá! Ó, uma hora são 3.600 segundos. Era só lembrar, né galera? Ó, uma hora são 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, né? Então, 60 vezes 60, 3.600. Só que a gente já deixa isso gravado na cabeça do aluno. Galera, uma hora são 3.600 segundos. Beleza? E 1 minuto são 60 segundos. Então, veja, ó. 4 horas. Cada hora são 3.600 segundos. Então, vai ficar 4 vezes 3.600. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Vai a 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, ó. 4 horas são 14.400 segundos. O que a gente vai fazer agora? Os 10 minutos. Os 10 minutos. 10 vezes. Cada minuto. 60 segundos. Então, ó. 10 vezes 60, 600. Então, gente, é só somar. Quem aqui? 14.000 e quanto? E 400 mais 600. Vamos lá. Continha de padaria, ó. 14.400 mais 600. Isso vai dar quanto? 15.000. segundos. Ou seja, quando aqui for 15.000 segundos, aqui vai ser x. Galera, é só fazer o cruz credo, né? Quanto? Mais segundos, mais litros. Então, vamos lá, ó. Fazendo aqui o cruz credo, x vezes 1. x. 2 vezes 15.000. Dá 30.000. 30.000 o quê, gente? Litros. Ó. 30.000 litros. Galera, 30.000 litros, aí, ó, é a capacidade, né? Só que, o que é que você tinha que lembrar na hora da prova? Galera, 1 litro, 1 litro de água, né? Ele corresponde aproximadamente a quem? A 1 quilograma, né? Dessa mesma substância, né? A gente sabe que a densidade da água, né? Ela se aproxima de quanto? De 1 quilo por litro, né? De 1 quilo por litro, tá? Ou seja, se 1 litro equivale a 1 quilo, então 30.000 litros, ó, 30.000 litros equivale a 30.000 quilos. Só que ele quer em tonelada, né? Lembra que 1 tonelada, 1 tonelada são 1.000 quilos. Como é que eu faço para transformar de quilo para tonelada? Divido por quanto? Por 1.000. Então, ó, é só pegar aqui 30.000 e dividir por 1.000, que eu vou ter isso aí em quê? Em tonelada, ó. Vamos cortar 3 zeros com 3 zeros. 30 dividido por 1 dá quanto? 30. 30 toneladas. Resposta, letra E. Então, gente, se você soubesse fazer algumas transformaçõezinhas de unidade, matava a questão. Beleza? Ficamos por aqui. Um beijão no coração de vocês. Fui! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma